Música Ministro do Interior, se apresenta a proposta do Conselho-Ministro Atoriativa Fale Polícia Reformado na Inatocida, Limanulo-Racengualo. Ministro do Interior, Francisco Guterresa Teten, se apresenta a proposta Polícia Reformado na Inatocida, Limanulo-Racengualo, Bakonselho-Ministro Ia fulan Setembro, hodeh adia lei estatutu peniteli, lei número nenunresensia, barriguara Rua Nulresengualo, artigo Atocida, Rua Nulresengualo, atunenei Atoriativa Fale Srinya Serviço. Música 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 Antes de assinar o gabinete do Ministério do Interior, Paulo de Fátima Martinsa Teten, Sirahu resista a Fale Membro Polícia Nacional Timor-Leste, Reformado na Inatocida, Limanulo-Racengualo, atua sinadeklaração, hodeativa, rica serviço. João Carlos Tito Silva, GEMEN Música